Olá, tudo bem? Um filme a passar na rede Grober É um filme de drama com romance de 2019 Meu amigo Enzo Um cachorro muito inteligente Passa os dias filosofando E aprendendo o que é ser humano A partir das observações que faz sobre a vida do seu dono O piloto dele, Schwitz Meu amigo Enzo Um filme que custou 18 milhões a 50 milhões Para ser feito o filme Recador de Bilheterias 33 milhões Meu amigo Enzo Tem uma crítica de 43% no site Rota Matóis 43% de crítica Meu amigo Enzo Um filme de 2019 Um filme que tem romance e drama Se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal Até a próxima Curte aí Tchau